Muito bem, meus amigos, continuando mais um episódio aqui da nossa série de vídeos sobre política básica. Hoje nós teremos um convidado especial, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Jr. Nada melhor para falar sobre as funções de um prefeito, as funções de uma prefeitura, do que um prefeito. Então nós chamamos um prefeito para falar o que faz um prefeito, para vocês entenderem, falando de maneira bastante simples, de maneira bastante didática. Ele que também já foi deputado estadual, já foi deputado federal, então traz um pouco dessa perspectiva da diferença de ser o deputado para ser um prefeito, para ser um gestor municipal. Antes de continuar esse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho, cliquem no joinha e compartilhem para os seus coleguinhas. Muito bem, então eu vou deixá-los aqui com este vídeo, agradeço desde já o Marquesan. Independentemente de se você concordar ou você discordar da visão política do Marquesan, da gestão dele, esse é um vídeo para explicar a função do que faz um prefeito. Ele não entra na questão ideológica, não entra no que ele acredita, no que ele não acredita, do que ele é a favor, do que ele é contra. A questão é meramente para qualquer pessoa entender o básico, simples, do que faz um prefeito, o que faz um gestor municipal. Quem me ligou e pediu que eu fizesse um vídeo para ele e para vocês aí, conversando um pouco sobre o papel do prefeito e o papel do prefeito relacionado ao governo do estado e ao governo federal. Eu tive a experiência de ser deputado estadual, de ser deputado federal, de ter antes passado pelo executivo estadual e agora eu estou aqui como prefeito da cidade de Porto Alegre e vou relatar um pouquinho para vocês a minha visão de uma forma bem informal. Vou comparar essas experiências agora como prefeito de Porto Alegre, tendo passado pela Assembleia e pela Câmara dos Deputados. Quando eu tive a experiência de ser deputado estadual, foi uma experiência de estar próximo de casa, de estar próximo da imprensa, de ter um pouco espaço legislativo, de pautas do dia a dia, da vida dos gaúchos, da vida do meu estado, mas pouco espaço para legislar, focando na questão tributária e com uma pauta ligada ao poder do executivo estadual no que se refere a gerir a segurança pública, gerir os repasses de saúde pública e gerir a questão de uma parte da educação em nível estadual em todo o estado. Então, uma competência um pouco limitada, uma grande estrutura de pessoal por causa de segurança e educação tem realmente uma demanda de pessoal nos atuais moldes que ela é prestada no Brasil bastante elevada. A experiência no governo federal foi de uma visão mundial, no governo federal eu digo na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, foi uma visão de mundo, do que está acontecendo no mundo e de um plano macro do nosso Brasil, principalmente na questão dos códigos, das estruturas, código civil, código de processo civil, código penal, código tributário, código de defesa do consumidor, enfim, uma visão macro da distribuição dos recursos, das competências, tendo sim uma estrutura, um volume de estado muito grande e um volume de recursos também, porque o maior bolo tributário acaba indo para o governo federal numa imensidão estatal que se tem no Brasil hoje e sempre. A crise não chegou aqui! E nós, nos barajás do serviço público, nos salários mais altos do serviço público, a crise não chegou! Os senhores são alienígenas ou alienados? Porque o povo não influencia no voto de vossas excelências. Quem influencia são os capa pretas que vêm aqui e não estão aqui representando o judiciário, não estão aqui representando a instituição do Ministério Público, estão aqui representando o seu bolso, o único e exclusivamente. E é para esses que alguns aqui, por medo e por covardia, votam a favor. Que justiça é essa que aumenta o salário daqueles que têm o emprego garantido e que têm os maiores salários da vida brasileira? Vossas excelências, já que virou mania nacional, estão cuspindo na cara dos brasileiros. E aqui no município é um pouco da vida real. É um pouco do dia a dia e eu não estou falando aqui como prefeito, como municipalista. Estou falando quem passou pelas três esferas. A vida real acontece na vida do município, do poder legislativo e do poder executivo. No Brasil se atribuiu muito poder legislativo para as câmaras municipais, muito poder de legislar. Isso não é comum no mundo, se a gente pegar a maioria dos países envolvidos, o poder de legislar do parlamento municipal, quando ele existe, enquanto o parlamento é bastante reduzido. No Brasil se tem uma amplitude. E assim é na prestação dos serviços em nível municipal e aí é no mundo inteiro. As atribuições municipais são vastas, são grandes. Eu costumo dizer, então, para dar um exemplo mais claro, que quando a gente está dentro de qualquer construção, o licenciamento, a autorização, as regras das edificações são municipais. A competência de fiscalização também, o plano diretor também, essa visão de futuro do ambiente que a gente vive, ela é competência municipal. Quando a gente sai de onde a gente está, o prédio, a estrutura que a gente está, a edilícia que a gente está dentro, a gente vai para a calçada, onde a competência municipal, em alguns municípios, é atribuição do município, fazer, executar, e em alguns deles, como é o caso de Porto Alegre, de fiscalizar e fazer com que cada proprietário cuide da sua calçada. Tem um poste na calçada e a iluminação pública do município é competência municipal. A árvore que está na calçada também é a competência do município. Os resíduos sólidos, o lixo que está ali na calçada, a coleta, a destinação, o tratamento dos resíduos sólidos também é competência municipal. Quando a gente atravessa a rua, a manutenção das vias, o planejamento delas, também é do município. O que passa embaixo dela, como a água, no caso aqui em Porto Alegre é municipal, em alguns estados é do estado. A questão do saneamento também, aqui no município de Porto Alegre, é nossa. E também acontece que em alguns estados as competências são de alguma empresa estatal, estadual. E a drenagem é também competência e responsabilidade do município. Tudo aquilo que passa por baixo do território do município, quem fiscaliza, quem autoriza, quem determina o cumprimento da regularização depois, tanto da calçada como das vias, é a do município. O transporte privado, os veículos, são regulados pelo município também. O seu formato, como ando, o trânsito é administrado pelo município. A sinalização vertical e horizontal também. O transporte coletivo também é uma responsabilidade do município. Na questão de saúde, na atenção básica, é sempre responsabilidade do município. E a saúde, na questão de nível hospitalar, como é o caso aqui em Porto Alegre, nós estamos em gestão plena. A gente fala de gestão dos nossos leitos, do relacionamento dos hospitais e da região também, administrado por nós. Na educação infantil, também é responsabilidade do município, que é um grande desafio no Brasil inteiro. O ensino fundamental também é uma atribuição dos municípios. E a segurança está se tornando cada vez mais uma demanda, cada vez mais exigindo a participação dos municípios, seja com tecnologia, com inteligência, com informações, e às vezes com um pouco de estrutura de pessoal, para exercitar mais o poder de polícia. Tem as outras atribuições fiscais, que são normais, e a questão ambiental da legislação, também no nosso caso, que é um município grande, também temos as nossas competências, atribuições, especialmente na licenciamento, para construções ilícias, e também na questão da fiscalização de tudo isso. Então, essa visão de onde a gente mora e do nosso dia a dia, da nossa vida, ela acontece nos municípios. A experiência municipal, ela é aquela expressão, né? De que a questão nada mais global do que a experiência e a liderança local. Então, essa vivência do município, ela é dividida em todos os lugares do mundo. Em qualquer prefeito, essa experiência, ela é a mesma. Em nível estadual, isso já se dilui um pouquinho, cada nação aí tem a sua experiência de governadores, ou com cada denominação. E em nível federal, fica também a visão de macroeconomia, né? E as ferramentas que tem, como a gente está vendo durante a pandemia. Quem tem as ferramentas, a estrutura, a gestão da moeda, do sistema financeiro, das nações internacionais, é o governo federal que pode atuar na macroeconomia. Então, eu passei com as três experiências. Se eu dizer que são experiências todas muito válidas, mas a experiência de vida real, a experiência do sentimento daquilo que acontece com cada cidadão, ela não é comparável entre a minha experiência do Estado e a minha experiência em nível federal. Aqui no município, é a vida real e é pesado. É muito pesado, porque a gente trata com todas as demandas, com todas as angústias. Não são só demandas setoriais, não são só demandas econômicas, são demandas, todas as demandas que o ser humano tem da sua vida acabam sendo batendo a porta aqui das estruturas municipais. E por isso, para quem gosta da vida pública, para quem gosta de gestão pública, é uma experiência extraordinária. E eu recomendo, principalmente para os mais jovens, porque vocês vão sair bastante mais velhos, né? Mais cansados dessa experiência extraordinária de vida que é ser prefeito.